Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu peito se dormir é pura vaidade E se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Liberdade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu peito se dormir é pura vaidade E se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Que eu tenho a vida toda no cabeça do mundo Sou ariano tortor, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nove vagabundo Perdoa meu amor, esse nove vagabundo Perdoa meu amor, esse nove vagabundo Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu peito se dormir é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Perdoa meu amor, esse nove vagabundo E se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, respirando liberdade Porque eu tenho a vida toda no cabeça do mundo Eu sou ariano tortor, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nove vagabundo 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 Perdoa meu amor, esse nove vagabundo